ELEIÇÕES 2022 O levantamento de dados foi feito através de 2 mil entrevistas nas residências em 26 estados e no Distrito Federal em 123 municípios entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR03420 de 2022. Roberto Mota, terceira via, não decolou esse ano mesmo, não é? Até agora, pelo menos. Aliás, em 2018 também tivemos polarização. Você acredita que a maioria dos eleitores, como mostra essa pesquisa, esteja com Lula? De forma nenhuma. Nós tivemos, há dois ou três dias atrás, uma informação muito relevante numa entrevista que o Augusto Nunes fez com três executivos de três empresas. E o Augusto fez várias perguntas para tentar entender a metodologia, para tentar entender como é que funciona. As pesquisas, as respostas não foram exatamente 100% claras. A gente nunca consegue entender como é que duas entrevistas em 123 municípios conseguem representar a vontade de mais de 100 milhões de eleitores, que estão distribuídos em 5.500 municípios pelo Brasil. Quem conhece estatística sabe que existem várias formas de você conduzir essas pesquisas de forma a direcionar resultado para um lado ou para o outro. Isso não quer dizer, obviamente, que essas pesquisas tenham sido direcionadas. Eu só estou levantando uma possibilidade. Todo mundo lembra, por exemplo, que o dono da Quest foi marqueteiro do PT em 2014, 2018. Mas o que interessa é que naquela entrevista o Augusto Nunes fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, para que serve uma pesquisa de intenção de votos? E aí um dos entrevistados parou, pensou e respondeu com a honestidade que eu tenho que cumprimentar. Ele disse o seguinte, a pesquisa de intenção de votos serve para gerar mídia para a entidade que contrata a pesquisa. Então, é isso. Geração de mídia. Jogo Schelp e a divulgação dessa pesquisa em relação aos números. Schelp. Sim, isso mostra, essa pesquisa mostra, assim como outras que foram divulgadas recentemente, que há uma estagnação na intenção de voto de ambos os candidatos. A diferença caiu um pouco em relação a Lula e Bolsonaro, mais por uma queda de Lula, e Bolsonaro estagnado na intenção de voto. Em relação às pesquisas em si, elas servem também para embasar a estratégia dos candidatos e também a estratégia de voto dos eleitores, principalmente considerando a possibilidade de segundo turno ou não. Lembrando que a campanha do presidente Jair Bolsonaro foi a que mais gastou até agora com pesquisas de intenção de voto próprias. Foram 2,2 milhões seguindo o registro no TSE para duas pesquisas. Obrigado. 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 Obrigado.